O texto estabelece que os espaços naturistas deverão ser autorizados pelo poder público estar devidamente sinalizados e situados em áreas destinadas exclusivamente para a prática. As autoridades municipais poderão condicionar a licença a determinados limites de área ou períodos do ano. De acordo com o projeto, menores de idade só poderão frequentar espaços naturistas acompanhados dos pais ou responsáveis. O naturismo moderno é bem organizado e difundido em todos os continentes, ocorrendo congressos mundiais desde o ano de 1951. No Brasil existem 17 associações, em 9 estados e no Distrito Federal. Estabelece limites para o naturismo no Brasil e as circunstâncias. Isso aí significa que não liberou geral como poderia haver o risco no país. Senadores também aprovaram um projeto que prevê regras mais rígidas para punir atos violentos praticados por torcidas organizadas. Além de ampliar os casos passíveis de punição, o texto aumenta de 3 para 5 anos o afastamento das torcidas condenadas por violência em eventos esportivos. Ex-jogadora de vôlei, a senadora Leila Barros foi a relatora da proposta que veio da Câmara. É muito comum que atletas, dirigentes, eles sejam alvos de torcidas organizadas saindo de aeroportos. Acabou um jogo, está retornando à capital, perde o jogo, a torcida vai lá, agride vários torcedores, invadem também centros de treinamentos. Então, sou totalmente a favor, porque por experiência pessoal também já sofri esse tipo de agressão. Uma proposta que não chegou a ser votada, mas foi debatida pelos senadores, prevê medidas para tentar evitar a reincidência de agressões contra mulheres. O texto estabelece a exigência de laudo psicológico para a revogação de prisão preventiva de agressores. Dados divulgados esta semana pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que o feminicídio e estupro cresceram no país. Foram mais de 60 mil casos de violência sexual em 2018. Vou solicitar ao nosso Observatório da Mulher contra a Violência, que foi criado graças a um projeto de minha autoria, com apoio de toda a bancada de mulheres e todos os 81 senadores. Eu vou, de ofício então, sei que é uma unanimidade dos colegas, solicitar ao Observatório que faça uma análise detalhada desse anuário, para que possamos, no momento oportuno, estar debatendo esse assunto aqui. Nessa casa, nós mulheres temos que nos unir junto aos homens aqui, para tentarmos implementar leis e junto com o Executivo, políticas públicas para coibir essa violência. Só no Distrito Federal, o aumento de um ano para o outro, de 2018 para 2019, 52%. Quando tem a prisão através da lei Maria da Penha, eles presos, quando voltam, voltam com mais ódio, ou raiva, ou vingança, recentemente mágoa. E aí é preciso se fazer o exame psicológico, para ver se ele tem condição de sair da prisão ou não. E a agressividade contra a mulher é uma coisa que é insuportável, e nós temos, enfim, uma sociedade machista que ainda age dessa maneira.